Então, como que você classifica um bom cabeleireiro? Muitos dizem que um cabeleireiro bom trabalha com qualquer coisa e chega no resultado que a cliente quer. Será que é assim? O cabeleireiro bom é aquele que trabalha com qualquer produto? Se o profissional é bom, ele sabe executar um bom trabalho, se ele sabe chegar nos resultados, se ele consegue entender o que a cliente tem como desejo e consegue alcançar esse desejo por meio da técnica, isso é algo que é louvável, é algo elogiável. E isso é um ganho muito bom desse profissional. Mas o produto, ele representa uma porcentagem muito grande do resultado. Quando nós lidamos com colorações que elas não têm tecnologia, ou com poliscolorante que ele não consegue clarear o tom que você precisa, ou quando o tratamento ele não consegue devolver aminoácidos, queratina, não consegue devolver proteína para o fio, é lógico que o cabelo ele não vai se comportar da forma como ele deveria. Por quê? Porque o produto não te ajudou. Então, muitos hoje acham que somente ter o conhecimento ou saber o passo a passo já é o suficiente, mas não. Porque existem produtos hoje, no Brasil e no mundo, que eles podem ser um Fusca, eles podem ser um Gol, ou eles podem ser uma Ferrari. Depende do quê? Depende da marca com a qual você está trabalhando. Depende do preço também? Também. Porque um produto bom, ele não é um produto barato. E é lógico que isso tem que ser levado para a cliente, a cliente vai pagar por esse serviço, vai pagar por esse custo. Mas quando nós queremos trabalhar com produtos muito baratos, produtos de varejo, produtos que achamos na farmácia, no mercado, e queremos oferecer isso para a nossa cliente como algo profissional, aí acontecem muitos erros, por melhor que você seja no teu passo a passo, por melhor que você seja na sua técnica. Você pode desenvolver a técnica de fazer as mechas, mechas que sejam costuradas em transparência, mechas que sejam na vertical, sejam na horizontal, mechas nas pontas, californiana, sun key, summer light, ombre hair, ombre 3D, você pode saber fazer a técnica, mas o pó descolorante vai chegar no fundo de clareamento que você precisa, a coloração vai conseguir neutralizar o fundo de clareamento que vai aparecer, a coloração vai ter tecnologia para conseguir ter fixação e não desmontar tão rápido naquele cabelo ao qual você fez o processo tão bem. É lógico que o produto tem que ser levado em conta. Então, o melhor profissional, ele não é um mágico que ele consiga fazer todos esses truques e chegar nos resultados que ele quer com produtos que não tem tecnologia. Se você concorda ou não com essa informação, eu preciso que você me fale. Por favor, existe um espaço aqui embaixo que você pode comentar, você pode falar, se você concorda, se não concorda, se você gostou ou não gostou, mesmo outros assuntos que você queira que eu fale aqui no canal. Eu preciso que você leve essa informação para umas pessoas, eu preciso que você me dê um like, que você me dê uma curtida, para que eu continue motivado a poder levar informações tão relevantes assim para você e para tantos outros profissionais da beleza, tantos outros cabeleireiros. É um prazer estar falando com você. Nós nos vemos no próximo vídeo. Meus amigos, olá para você, cabeleireiro, cabeleireira primeiro. Eu preciso que você compartilhe essa informação para mais pessoas, então compartilhe esse vídeo, me dê um like, me dê uma curtida, porque somente assim nós realmente conseguiremos mudar esse mundo, né Claudinei? Opa! Eu estou aqui com o Claudinei Rabaglia, esse é o cara. Nós passamos aqui três dias de gravação, numa novidade que ainda vocês vão ficar sabendo, não é nesse vídeo que nós vamos contar, não é nesse vídeo que... Obrigado.